Esta semana, Comenda, Ferra, Pinto da Costa, Ramji e Laldi. As equipas eliminadas regressam à competição para duas provas de fogo. O regresso à competição está em jogo. No primeiro desafio, nenhuma família pode meter água. Hoje é doer. Hoje não pode falhar nada. No segundo derby dentro das cozinhas, não há tempo para o fair play entre famílias e todas lutam para vencer o grande objetivo. Parece uma prova fácil, mas não é. Estou aqui a descarregar a minha raiva toda. O nosso menu está um bocadinho assim em suspenso. As quatro famílias querem garantir a presença na semifinal, mas só existe um único lugar. Eu nem vou comer o pão, vou provar mesmo assim, se não está pobre, está? Caramba! Famílias Frente a Frente, domingo à noite, na RTP1.